Fala aí pessoal, vou comentar um pouco aqui com vocês por que é que vocês podem ficar tranquilos com a elevação da taxa de juros no Brasil e o investimento em fundos imobiliários. A verdade é que historicamente no nosso país a gente teve uma taxa de juros muito alta sempre. Essa taxa de juros alta fez com que investimentos atrelados ao CDI rentabilizassem bem e fosse muito cômodo investir, fosse muito fácil. Se você procurava o gerente do banco, aplicava o dinheiro em qualquer produto de renda fixa do banco, mesmo que o banco cobrasse uma taxa alta, você teria ali um retorno satisfatório. Isso gerou uma geração, isso criou uma geração de investidores preguiçosos, entre aspas, que nunca se preocuparam em pensar além daquele basicão de falar com o gerente e me fala alguma coisa para investir, o cara coloca o dinheiro ali, tanto faz, seu objetivo era de curto, médio e longo prazo e teria um retorno satisfatório. Com os patamares atuais de taxa de juros, a coisa não é bem assim. A primeira coisa que o vejador tem que separar na cabeça dele é o que é investimento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Quando a gente fala de investimento em bolsa de valores e aqui trazendo já para fundos imobiliários, nós estamos pensando em investimentos de longo prazo, 7, 10 anos para frente. Está investindo em imóvel via fundos imobiliários, mas em essência é investimento imobiliário. E fazer essa analogia com o imóvel facilita muito a gente entender os riscos que estão envolvidos na nossa maneira de investir. Se você estivesse comprando imóveis no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, você não estaria muito preocupado com a elevação da taxa de juros no momento, porque você não compra imóveis para o momento. Você compra imóveis para 7, 10, 15, 20, 30 anos para frente, para o resto da vida na maioria das vezes, quando você tem essa mentalidade de investidor. Eu estou falando aqui de imóvel para investimento e não da casa que você vai morar. Quando a gente vem para a bolsa, o investidor que tem isso confuso na cabeça dele, o que é prazo, longo, médio, o que ele vai fazer com o dinheiro, ele trata tudo como igual, fica realmente mais complexo para ele poder fazer essa diferença. Mas voltando aqui, fundo imobiliário é investimento para longo prazo, não faz sentido nenhum você pensar em curto prazo. A taxa Selic já é esperada, o aumento na taxa, como tem sido divulgado no boletim Focus, lá pelo Banco Central, então não tem surpresa nenhuma na elevação da taxa de juros, que deve acontecer ao longo do ano. Expectativa que termine o ano ali próximo de 6,25, 6,5, isso já é esperado. Então também não faz sentido nenhum a cada nova reunião do Copom, quando tiver uma elevação na taxa, você ficar assustado, porque o mercado inteiro já sabe disso, isso já está precificado nas cotas dos fundos imobiliários. Selic, o CDI, vamos falar em CDI, porque a gente investe dinheiro remunerando aí CDI, ele remunera principalmente investimentos com objetivo de curto prazo. Não faz sentido você pensar em investimentos de longo prazo e olhar taxas de curto prazo. Então o dinheiro que você está colocando aqui para viajar no final de ano, para sua reserva de emergência, você vai buscar ali algo um pouco mais seguro, que faz sentido sim você pensar em remunerar um pouco melhor, com o aumento da Selic, com os investimentos atrelados ao CDI, e não faz sentido você olhar para investimentos de longo prazo e fazer as comparações com essas taxas. Isso é tão esperado que se vocês olharem o histórico de uma taxa de juros futura, longa, não teve tanta alteração assim. Então vou mostrar para vocês a imagem aqui do tesouro IPCA com juros semestrais, com o vencimento mais longo que nós temos hoje disponível, que é 2055. E vocês vão ver que não teve tanta alteração assim no cupom, nos juros que esse título paga. Quem decide esses juros que o governo paga ao lançar aí um título desse tipo, não é o governo, quem decide é o mercado. O mercado decide quanto ele está disposto a receber para correr esse risco de emprestar dinheiro para o governo. A gente fala muito que fundos imobiliários, e de fato isso acontece, eles têm mais influência aos juros futuros do que com a Selic, por exemplo, mas pouco se fala para o investidor comum onde a gente busca esse tipo de informação. Então, se você entrar agora lá no site do Tesouro Direto, você vai ver lá em cima uma abazinha escrito títulos, preços e taxas, e ali você busca, entre os diversos títulos disponíveis, o que eu sugiro que você olhe para buscar essa taxa, que é o Tesouro IPCA com juros semestrais e vencimento em 2055. O cupom desse título, sim, é uma boa referência, a gente está falando de um juros longo, é uma boa referência para a gente comparar com fundos imobiliários. Na prática, seus fundos imobiliários têm que render mais do que essa aplicação de renda fixa, porque senão não faria sentido nenhum realizar um investimento em fundo imobiliário. Então, se o cupom do Tesouro IPCA rende hoje 4%, 4,5% ao ano, o seu título de renda fixa, o seu fundo imobiliário, desculpa, tem que render acima disso. Tem que render ali 5,5%, 6% ao ano, para que ele traga um retorno interessante, isso vai depender, obviamente, dos riscos ali de cada fundo, eu estou sendo genérico aqui na minha explicação, mas para que ele traga um retorno interessante em função do risco que você vai correr. Você vai ver muito especialista no assunto, fazendo essas comparações com outros títulos do Tesouro, com vencimento mais curto, por exemplo, o Tesouro IPCA com vencimento antes, anterior, de 2055, fazendo uma comparação muito com o vencimento do título e vencimento dos contratos de aluguel de um fundo imobiliário. Eu sempre sugiro que vocês utilizem o com vencimento mais longo, porque se vocês observarem aí no site do Tesouro, vocês vão ver que a taxa é maior no mais longo. E sendo maior, você é mais conservador ao utilizar o cupom do Tesouro IPCA para fazer essa comparação, ok? Então, por que você não precisa ficar preocupado com o seu investimento em fundo imobiliário e elevação da taxa de juros? Primeiro, que você está fazendo um investimento de longuíssimo prazo. E quem pensa em longo prazo vai ter várias trocas de taxa de juros, várias alterações na taxa de juros durante esse período, como várias outras coisas. A pessoa fica preocupada, o que eu faço agora que o candidato tal pode ganhar? O que eu faço agora que a inflação subiu? Que a inflação desceu? O seu investimento de longo prazo necessariamente vai passar por todas as variações de taxa, mudanças nos índices de inflação, mudanças de governo. E você tem que pensar além disso. Se você pensar bem, vamos olhar para alguns governos anteriores aqui, nós estamos falando de investimento imobiliário. O imóvel que era bom no governo Fernando Henrique, continua sendo bom no governo Lula, continua sendo bom no governo Dilma, continua sendo bom no Temer e é bom agora no governo Bolsonaro. E é isso que a gente tem que buscar. Bons imóveis em boas localizações, porque em qualquer cenário eles irão atrair inquilino, ok? Obviamente você vai ter uma carteira diversificada com várias classes de ativos. E sim, na sua carteira diversificada, você pode ter e deve ter ativos com um horizonte de prazo menor para outros objetivos de vida. E aí sim, faz sentido você buscar monetização deste capital em função do que te retorne mais ali na renda fixa, buscar taxas melhores para investir o seu dinheiro. Quando a gente está falando de investimento de longo prazo, você tem que fazer essa comparação com as alternativas de investimento de longo prazo. Olha, eu estou alocando dinheiro para mexer nele daqui a 15, 20, 30 anos ou para não mexer nunca. O fundo imobiliário gera renda e você pode consumir a renda sem consumir o principal. Então, pensem nisso. É investimento de longo prazo? Mentalidade de longo prazo? Que taxa de juros longa eu tenho para fazer essa comparação? Então, vamos buscar. A minha sugestão é que você vá lá no site do Tesouro Direto, utilize lá o Tesouro IPCA com juros semestrais, vencimento em 2055. Imóveis são investimentos de longo prazo. O Tesouro IPCA com juros semestrais paga renda, distribui renda, assim como os fundos imobiliários também. E a taxa, o cupom, é mais conservador do que os com vencimento menor, com vencimento anterior. E como a gente está falando aqui de finanças para leigos, na maioria dos casos, para pessoas físicas, é importante você ser conservador nas suas decisões de investimento. Então, busque a taxa mais conservadora ali para fazer as suas comparações. O seu fundo imobiliário, quando você faz essa alocação hoje, aplicação hoje, tem que render mais, tem que ter um dividend yield maior do que o cupom da NTNB com juros semestrais e vencimento mais longo possível, hoje é 2055. Não se esqueça também que fundo imobiliário não é só dividend yield. Fundo imobiliário é investimento imóvel e esse imóvel tende a valorizar ao longo dos anos. Ok? Então, muita gente fica comparando, ah, vou comparar ali porque o DI aqui é melhor, porque a rentabilidade aqui é melhor, e fica olhando só para o dividend yield do fundo imobiliário. Você está esquecendo desse detalhe muito importante, que fundo imobiliário não é só DI, você está investindo em imóvel e imóvel valoriza ao longo dos anos. Outro ponto muito importante para você pensar, quando acontece uma elevação na taxa de juros, para combater a inflação, que é o que está acontecendo agora, a inflação não é benéfica para o país, e a gente precisa de crescimento econômico para que tenha mais demanda pelos nossos imóveis, pelos imóveis que nós investimos, e esse patrimônio possa crescer, possa evoluir, possa valorizar ao longo dos anos. Portanto, vamos abrir a cabeça e não ficar preocupado seguindo notícias, seguindo posts modinha do que fazer agora que a taxa que você já sabia que ia aumentar, aumentou, e vamos ter essa mentalidade de longo prazo, que é a correta para esse tipo de ativo. Ok? Então, nós estamos comprando imóveis que se beneficiam com o crescimento econômico do país, e para isso é importante combater a inflação, que já estão precificados, porque todo mundo já sabe que essa taxa vai aumentar. Lembrando que a previsão, de novo, para o final do ano, é entre 6,25% e 6,5% ao ano, o que é muito baixa quando a gente olha o histórico de taxa de juros aqui no Brasil. É uma taxa que ainda permite o crescimento do país, de novo, é importante para nós, e o combate à inflação, que é muito maléfica para o desenvolvimento. Ok? Então, não fique preocupado com isso. Invista sempre, olhando as outras alternativas que você teria para rentabilizar o seu dinheiro com um horizonte de prazo semelhante, de novo, busque lá no Tesouro Direto essa taxa de juros, e não fique preocupado com essa alteração na Selic. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Só mandar aqui embaixo nos comentários, e aguardo vocês aí no próximo vídeo. E aí Obrigado.